Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Vem, vem, essa faz parte dos nossos dez anos Vamos suar Tá bonito, tá bonito, tá bonito Vem da pressão Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera falou pra ouvir meu som A turma do calçadão Passou o cara gritando que é vener o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Toma uma geladinha escutando o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Vem, 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 vem Vem da pressão, vem da pressão, vem da pressão Tá bonito Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Toma uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão Isso tudo é seu, morena Oh, papai Não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou o cara gritando A polícia foi chegando Mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode, não pode, não pode É companhia Show!